Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e irei te ajudar com esta resolução. Marley faz aniversário no dia 28 de setembro. No sábado, 1º de setembro, os avós de Marley decidiram dar uma nota de 50 reais para ela e farão o mesmo em cada sábado do mês, até que chegue o dia de seu aniversário. Durante a semana, ela gasta parte do seu dinheiro e guarda o que sobra em seu cofre. A tabela a seguir mostra quanto ela gastou em cada uma das quatro semanas do mês. No dia de seu aniversário, quantos reais ela terá guardado? Então, eles vão dar 50 reais por semana. Nós temos uma, duas, três, quatro semanas. Então, vamos ter 4 vezes 50 reais. No caso, vai dar 200 reais. Esse é o valor que os avós vão dar para ela. Agora, vamos ver quanto ela gastou. Basta somar aqui. Então, 20 com 10, 30. 30 com 2, 32. 32 com 15, vai dar 47 reais. Esse foi o gasto. Então, nós temos quanto ela ganhou e quanto ela gastou. Basta fazer a diferença. 200 reais menos 47. Então, esse 2 vai emprestar 1, vai ficar 1. E aqui vai ficar 10. Aí, esse 10 vai emprestar 1, vai ficar 9. E aqui, 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 4, vai dar 5. E 1 menos 0, depois não tem nada embaixo, vai dar 1. Deu 1, 5, 3. Essa é a questão 33. Então, questão 33, a alternativa correta vai ter que ser a letra C, né? Se você quiser outras resoluções, eu vou deixar aqui o card acima da playlist, tá? A alternativa aqui, ó, que dá 1, 5, 3, é a letra C, conforme o gabarito. Te vejo na próxima resolução. Até a próxima. E aí